Bora pra mais um joguinho, ó. Tem mais gente caindo aí conosco. Beleza, tô vendo. Eu vou cair nas casas aqui atrás aqui, ó mano. Tá, tem 10 caras na minha frente aqui, eu vou cair aqui nos... Eita, deu ruim pra mim, eu vou cair na casa também. Está na casa da direita, na frente da esquerda, beleza. Peguei uma dose já. Fica bem, não dá nada? Ele está altercando agora, né? Nós baixos, baixos... Então galera, não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações de sininho. Também de deixar aquele like se você gostar desse vídeo. Já tô contando que a gente vai vencer aqui, feba, já tô. Demorou? Demorarão. E é nóis. Acabou de vencer uma lindamente linda Pô, eu tenho uma arma aqui, mano Não, tô de boa Preciso de shield agora Eu tenho um mini shield aqui Vamos ver se eu acho mais Não Tem mais mini aqui, sim Ó, os caras estão com o grau Eu tenho mini aqui, viu Aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vou dropar O cara tá rushando Tá não, mano Por onde você acha que eles estão? Eu não vi nem não Ah, eles estavam atacando o granado em você Não, tá atacando aqui, mas eu não sei o que eles estão Vou pegar os cogumelo aqui atrás Tem parte de ser feliz, né, mano Vamos aí Vamos aí Vamos aí, que dá pra ganhar mais um Os caras sumiram, mano Sumiu, tá, muito obrigado Estão beitando a gente Eu acho que eles estão sem arma de longo alcance Bora pegar Cuidado Cuidado Pois é, mano Treta Eu achei uma treta Não é esse Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ó, de que parte E do nosso lado direito Aí mesmo Estão atacando o granado Pega ele, pega ele Não tá ativendo Eu tenho kit Você matou os dois? Matei Você tem kit tipo um, mano Eu tenho três Sem shield aí? Tenho, dois shield aí E tem vários cogumelo no chão Tão muito suave Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 ó Pega o teu Mano, pega os cogumelo aí de chão Então, tem vários Demorou Ó, forte a forte De trás De onde? Forte a forte Não tô vendo Ah, tô vendo Quase Deu bem um De cima do bagulho Ele tá pra esquerda ali Você viu, né? Eu vi Ele tá tentando flaquear a gente Acertei Ó, o outro ruxando lá em cima Tô vendo Passou pra esquerda Não era Tá, eu cortei Aqui Tá, eu cortei Não, tá não Tô vendo Cuida do ômega Que eu tô olhando o outro Qual? Eu tô olhando a bravura Ó, cara O ômega Tá ruxando a gente Pega o outro Boa, boa, boa Ó, eu preciso de bala de AR Mano, o que que é AR? O que que é AR? Ríflos de assalto Ríflos de assalto Ah Você precisa de shield, mano Achei Deixa eu usar o bala primeiro Ó, deixa eu pegar essa arma aí Se não Vou carregar Eu vou carregar Eu não sei o que é pior Mas eu prefiro Ter mais bala Do que cor Tá ligado Ah, tem gente aqui Ó, tô vendo Uma dupla Onde? Onde é aqui? Aqui No bosque gorduroso Na última casa Já achou já? Última casa é qual? Na Na S Aqui, ó Na casinha de cachorro Ou na vermelha? Cara Não Não, na de cá Na primeira daqui, ó Nessa primeira Que nós vamos mudar de cara Aí Tá, então na casinha de cachorro Lá do direito Lá do lado direito Tá, eles estão aqui Eles devem jogar bem, tá? Por que? Eu achei falar Eles ganharam essa cidade Ó, eles subiram o morro ali, ó Tinha mais um view Cuidado Cuidado Tá embaixo Cuidado Cuidado Tomou da vida Já Acabou o shield dele Beleza Usou shield Usou shield, tá? Não tô vendo Tá, atrás Acabou a minha bala de AR Tomou de novo Amigo dele se matou Matou Tô com pouca bala, mano De rifle Acabou a minha bala de rifle Eu achei aqui Vem cá, vem cá, vem cá Valeu Caralho, tá pequenininho, mano O mapa não deixou longe Não, o mapa não deixou longe Não tá, não Espera aí Espero que mais pra trás Vai mais pra trás Espera Você tem blider? Ali, o cara tá vindo aqui Incompensa Só vai, mano Só corre Aqui, cara, aqui em cima Matei um Tem outro Tem outro Bizarro, forte É forte Boa, moleque Matou os dois? Não, matei um só Você falou que tinha matado um Sim, sim, ó Tem arma dourada aqui Se você quiser Mano, eu preciso de shield, velho Não tem a da frente aqui Eu não tô vendo ninguém Pelo menos Tá ali embaixo Tritano Morreu Tá aqui na outra Montanha aqui da direita NE Ah, tô vendo Vamos, nós estamos de sniper Tem cara na NE também Bora nesse cara aí da frente Nossa, acertei Acertei Ah, ele passou pra outra montanha Ali, esse cara Tô aqui na nossa frente Na norte Tô vendo Estrela 10 segundos, mano Bora, vou voltar Sobe aqui É um rebrand Eu desci, mano Tá atirando Desce, desce pra cá Desce pra cá Não, não, é um rebrand Os caras estão parados Eu tô errando Acertei um Acertei os dois Os dois da esquerda Tem os caras lá na direita Cara, eu tô muito longe de você Sai daí Sai daí, mano Ah, morri, mano Foi mal, mano Eu tinha acertado os dois, cara Da esquerda Sem ser esses É, eu pensei que era esse Eu dei três tiros de jose no maluco, mano Eu contra uma dupla e um solo Moio Tinha um maluco na esquerda, mano Uma montanha também Não, relaxa Deixa eu ir pra cima Alô, maluco Lá na árvore, lá Tá vendo? Não, não Não tô Ali, ó Lá direito Lá direito Lá direito Pra baixo Não, esquerdo Esquerdo No morro de baixo Pra cima Pra direita Mano, fala a posição, cara N Olha lá Tá vendo? É, agora você fodeu mais o joguinho Não fudeu não, mano Eu vou lá da clutch Essas caras Não, eu acredito Nossa, quase Não, eu acredito Vamos lá. Caralho, jogou muito, mano. Ah, já tô vendo ele. Tô usando kit. Eu já vi ele. Tomou? Nossa, mano, do céu. Jogou muito. GG, mano. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho. É nóis, Pinteva. Caralho, fusão. Que bala foi essa, mano? É só pegar o padrão, mano.